Boa tarde gente, vamos falar hoje sobre uma coisa que a gente ouve muito, quando a gente diz que não acredita ou duvida da existência de Deus, além da gente ouvir muito que a gente fala muita besteira, eu tenho aguentado muito isso, hoje mesmo eu ouvi que eu não tinha valores religiosos, as pessoas falam muito, ai eu vou orar por você, ai que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia da sua alma, é uma coisa assim que já me deu muito aborrecimento, eu já senti muita raiva, eu já tive aquela fase revoltada, mas depois quando eu cheguei a conclusão de que esse Deus bíblico não existe, eu passei dessa fase da revolta, porque eu pensei, como é que eu posso me revoltar com um ser que tudo mostra que não existe, porque pensam muito também que a gente é tudo um bando de revoltado, se há ateus revoltados devem existir, mas eu não sou, eu não sei nada de estatística, eu não sou pesquisadora, o que eu posso dizer é que, quando alguém vem dizer assim para a gente, coisa do tipo, eu vou orar por você, que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia da sua alma, volte para Cristo enquanto é tempo, olha, quando vocês estão dizendo isso, isso para nós, olha, é entrar por um ouvinte e sair pelo outro, isso não faz sentido para a gente, para a gente, isso é o mesmo que nada, isso assim muitas vezes é o mesmo que você dizer a um drogado, pare de se drogar, porque um drogado só vai parar de se drogar quando ele quiser, quando ele que teve tomada a decisão de se tratar, é a mesma coisa de você ficar dizendo a um fumante, pare de fumar, eu conheço muita gente que fuma, eu já disse a muitos, pare de fumar, você está botando um prego no seu caixão, mas a pessoa só para de fumar quando ela quer, aí do mesmo jeito, do que adianta você dizer a um ateu, eu vou orar por você e que Deus lhe abençoe? Do que adianta? Para a pessoa isso não faz sentido, é o mesmo que você dizer a uma pessoa que não acredita em papai noel, que papai noel vai deixar um presente para ela, é o mesmo que dizer a uma criança que já passou da idade de acreditar no coelhinho da páscoa, que o coelho da páscoa vai deixar um ovo de chocolate no jardim para ela pegar, que hoje em dia com certeza praticamente não deve haver criança que acredita no coelho da páscoa, eu mesma nunca acreditei no coelho da páscoa quando era criança, você dizer a um ateu, ai que Deus tem a misericórdia da sua alma, como é que você pode falar tanta besteira, é o mesmo que dizer, ai tome cuidado porque aqui o bicho papão vai lhe pegar, tome cuidado com o preto velho, tome cuidado com o Exu, com o Xangô, ou então imagine, ai lobisomem, cuidado que o lobisomem, o lobisomem aparece nas noites de lua cheia, imagine você ameaçar uma pessoa, ameaçar uma pessoa dizendo que ela vai sofrer a ira de alguém, de um ser em cuja existência ela não acredita, isso é perda de tempo, você está perdendo seu latim, que a gente aqui usa essa expressão, você está perdendo seu latim, para dizer, você está perdendo seu repertório, você está, assim, perdendo uma boa chance de ficar calado, eu lá vou dizer a uma pessoa que já não acredita em papai noel, ai seja uma pessoa boazinha que no fim do ano papai noel vai deixar um presente para você, a gente vê claro o papai noel como um símbolo, um símbolo natalino, assim como a gente vê as árvores, a gente vê o coelho da páscoa, mas a gente não acredita, assim como quem é ateu ou agnóstico, não vai acreditar que precisa que Deus tenha misericórdia dele, e assim, quando alguém chega e vem dizer, ai como eu mesma tenho ouvido muito, ai como é que você pode estar falando tanta besteira, se você conhecesse o Deus vivo, você não estaria falando tanta besteira, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha piedade da sua alma, para mim isso não significa nada, isso já me causou raiva, que esse tipo de pessoa, também mostra que acha a gente muito arrogante, olha, você acreditar ou não em Deus, não tem nada a ver com ser arrogante, porque a arrogância, como eu mesma já falei, em textos, em vídeos, é um traço da personalidade da pessoa, não tem nada a ver com crença ou descrença, mas com certeza deve achar que uma pessoa que diz isso, deve achar que a gente é arrogante, que a gente é autossuficiente, que a gente é alguém que acha que não precisa de nada e de ninguém, isso não é verdade, claro, porque todos nós precisamos uns dos outros, mas assim, nós que não acreditamos no Deus bíblico, por que a gente pensa como pensa? A gente ouve o seguinte, ai, Deus ajuda as pessoas, mas o que é que a vida mostra? A vida mostra que pessoas ajudam ou prejudicam pessoas, diz assim, ai, tudo é como Deus permite, tudo é como Deus quer, tá certo que existem coisas que a gente não pode controlar, como os fenômenos da natureza, claro, não vamos falar só aqui das coisas do aquecimento global, existem coisas que a gente não pode controlar, como os fenômenos da natureza, problemas como o desemprego, que a gente vê gente chegando e procurando emprego, e muitas vezes não conseguindo, mas a gente pode falar o que? A gente pode falar que para que nossa vida mude, isso depende de nossa atitude, que as coisas só melhoram ou pioram na nossa vida dependendo da gente, que o povo diz, ore, que Deus vai lhe ajudar, vamos para uma igreja, Deus vai ajudar, Jesus é a solução para a sua vida, mas você vê que a vida mostra que a gente é que tem que buscar as soluções para a nossa vida, independentemente do que acontece de bom ou ruim para a gente. E é o seguinte, olha, eu não acho que eu sou uma conhecedora dos mistérios do universo, eu sou uma ignorante, ninguém conhece tudo, na verdade a gente não conhece quase nada, e a gente tem que reconhecer isso, principalmente para que a gente esteja sempre pronto para aprender e absorver novos conhecimentos. O que a gente não pode, e a gente também não pode chegar e ficar falando coisas como se a gente fosse dono da verdade. E isso foi uma coisa que eu já disse muitas vezes. Eu não posso chegar, por exemplo, recentemente uma amiga minha, que aliás é muito católica, falou de umas dificuldades que ela anda passando. Aí ela dizendo, ah, isso é uma provação que Deus botou na minha vida, eu não quis dizer nada, porque eu tenho que respeitar aquilo em que ela acredita. Eu disse, é, a gente não sabe, né? Eu penso assim, há muito tempo, eu penso, talvez não haja uma razão para que as coisas ruins aconteçam. Como explicar, por exemplo, o fato de que uma pessoa com muitos problemas não caia na droga enquanto outra cai? Isso leva a discussões, claro, discussões que poderiam levar a abaixo que uma hora de vídeo ou uma hora de live. Mas muito provavelmente não há uma razão. Talvez seja como uma vez alguém afirmou, o homem é a medida de todas as coisas. Tudo depende de nossas ações. Porque, afinal, todos nós enfrentamos problemas, a vida não é fácil para ninguém. Quem, por exemplo, tem muito dinheiro tem que trabalhar para manter o alto padrão de vida, enquanto que a pessoa que não tem muito dinheiro tem que trabalhar para se sustentar. Tudo é difícil para todo mundo. E o que eu digo é que, assim, no quesito dizer Deus lhe abençoe, ai, eu vou orar por você, ai, que Deus tenha piedade da sua alma, eu digo para essas pessoas, olha, cada pessoa tem seu posicionamento diante da vida. Eu não vou dizer, quando um católico ou um evangélico vem dizer para mim, ai, essas são as provações que Deus está botando na minha vida, eu não vou dizer nada para essa pessoa. Eu deixo que essa pessoa pense o que ela quiser. A gente respeita. A gente tem que respeitar, tem que entender que a pessoa tem que ter o direito dela, de acreditar ou não no que ela quiser. É uma coisa, isso faz parte de se conviver em sociedade. Boa tarde.